Meu nome é Murilo Gan, eu estou agora no Recife e a teoria de hoje é a teoria do ciclo da traição. Tem vários caras que são comprometidos, casados, que vivem se gabando, que estão traindo a esposa com uma amante casada e tal. Se você é um desses caras, então você é corno. Minha teoria é que sempre que você está comendo a mulher de alguém, tem alguém comendo a sua mulher. Não tem jeito. É uma questão de matemática e de lógica. Matemática por quê? Porque quando você resolve adentrar no mundo dos caras casados, que são mulheres casadas, significa que você está abrindo uma vaga para que uma mulher casada esteja dando para alguém. Essa vaga pode ser a sua mulher. Ou então tem uma única mulher casada dando para todos os caras, que também pode ser a sua mulher e essa é pior. É uma questão de lógica por quê? Por quê? Porque essa mulher casada está dando para você porque o marido dela não está dando bola para ela. Por quê? Porque ele está comendo outra mulher. Quem sabe é a sua. E a sua mulher está dando para ele por quê? Porque você não está dando bola para ela porque está comendo a dele. É um ciclo. Não tem jeito.